Kim, um jovem estudante de ciências tecnológicas, mergulha profundamente em seu mundo de obsessão pela inteligência artificial. Porter Maluseli trazendo pra vocês a primeira informação aqui do corpo que foi desovado. Ele escolhe voluntárias para serem suas cobaias. Sua busca para dominar a sinestesia magnética e abrir novos caminhos na interface entre homem e máquina. Projeto falhado, vítima de Ismael.